E aí pessoal, para tudo, pra assistir um vídeo novo, eu sou o Lucas, sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos fazer uma tour pela casa mais vigiada do Brasil. Pra quem não sabe o que é o Big Brother Brasil Sims, eu vou explicar pra vocês. O BBB funciona da seguinte maneira, alguns participantes selecionados ficam presos, confinados em uma casa, sem contato nenhum com o mundo de fora, com o mundo exterior. Lá dentro, basicamente, é um jogo de convivência, né? E além da convivência, tem algumas provas, circuitos, então, que eles têm que fazer pra conquistar alguns prêmios dentro da casa, como liderança, anjo, tendo algumas vantagens dentro do jogo. Cada semana, sai um participante, e quem decide é você, através da votação. Bom, sem mais delongas, bora pro tour. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Rocha Vini, porque ele fez a casa do Big Brother Brasil 2020, igual a da televisão, beleza? E eu peguei como referência a estrutura, né? Tudo bonitinho, porém a decoração, eu fiz uma totalmente diferente, pra ser algo novo. Eu não quis repetir a do 2020, né, do Big Brother 2020, nem a do 2021, eu quis fazer uma minha, tá? Pra, sei lá, ficar diferente. Então, valeu. Rocha Vini, caso você queira baixar, o ID dele é Rocha Vini, tá? A versão dele. Aí a versão minha, depois eu vejo como que eu faço. Bom, essa aqui é a porta onde o participante entra pela primeira vez na casa. Típico, entra direto no gramado e tal, ai meu Deus, estou no BBB. Virando um pouco aqui pro lado esquerdo, temos o quê? A piscina, enorme, maravilhosa, jacuzzi ali. Enfim, deixa eu subir aqui um pouquinho pra vocês verem. Se liga, essa casa tá muito legal, muito legal. Lembrando que é uma decoração nova. Foi eu que fiz tudo pra o nosso BBB, beleza? Enfim, aqui é a área da piscina, a área de fora, jacuzzi aqui. Aqui, ó, um espacinho pra eles conversarem e tal. Sofazinhos ali da área externa, né? Aqui no cantinho temos a parte de lavar roupa. Aqui eles vão lavar roupa. Tem uma secadora aqui dentro, mas caso eles queiram ou esteja quebrada e afins, eles podem pendurar no varal que fica aqui em cima. Lembrando que aqui em cima é apenas um jogador por vez. É extremamente proibido ter dois ou mais, tá? Apenas um por vez pode subir ali em cima. Ok. Virando aqui pela direita tem aqui a nossa jacuzzi e tal. Um jardizinho. E ali o quarto do líder. Essa aqui, ó, é uma visão ampla dos nossos estudos aqui na Globo, aqueles, né? No Projac Brinks, galera. Então essa aqui é meio uma visão geral aqui da parte de fora. Bom, saindo aqui da parte de fora, tem esse cantinho aqui da parte de dentro, que também é uma areazinha pra conversar, pra sentar e tal, pensar sobre o jogo e afins. Tendo uma porta pra acesso à sala. E um pouco mais aqui pra direita, temos outra porta que dá acesso à cozinha. Vamos começar com a cozinha. Bora entrar aqui. Beleza. Estamos aqui na cozinha. Uma cozinha totalmente diferenciada, bonita, grande, enorme, tá? Como no The Sims não tem como a gente separar, tipo, de grupo Xepa e grupo VIP, vai ser tudo a mesma coisa. Mas, de qualquer modo, eu separei bonitinho aqui, como seria no BBB, né? Então desse lado eu teria a mesa aqui da Xepa, entre aspas, e aqui a mesa do VIP, beleza? Ó, tá tudo muito bonito, cheia das câmeras. Ah, tá lindo. O estilo bem, uma coisa bem latina, uma coisa mais barroca. Enfim, esse é o estilo da nossa cozinha e eu amei demais. Tá muito, muito, muito linda essa cozinha. Bem, bem estilo Big Brother mesmo assim, sabe? Diferenciada. Adoro, gosto muito. Ok, temos uma escada, enfim, depois a gente sobe e uma porta aqui no canto. O que será essa porta? Vamos entrar? Essa porta, galera, é nada mais, nada menos que o quarto. Sim, o quarto igualzinho no Big Brother é a entrada pela cozinha. Tem um que fica lá depois da sala e outro que entra pela cozinha. Esse aqui é um quarto. Quarto todo na temática Japão, beleza? Esse é o quarto Japão. Então temos aqui uma cama de casal de solteiro, outra de solteiro aqui, guarda-roupa bonitinho. Outra cama de casal. Nesse quarto tem um banheiro, beleza? Então aqui temos uma pia e aqui o banheiro onde todo mundo vai vir geral tomando seu maravilhoso banho. Olha só que delícia. E aqui temos uma portinha pra mais um banheiro privativo, no caso, pra fazer as suas necessidades fisiológicas, né? Enfim, então esse aqui é o quarto Japão. Ok, então saindo ali do quarto, passando pela cozinha, temos esse corredor que leva pra sala. Essa porta amarela é aquela porta ali de fora, né? Só pra contextualizar, ó, aqui tá a parte externinha de fora, bonitinha, sentada, não sei o que, não sei o que. Entrou sala linda, verdinha, diferenciada, com esse chão incrível, que eu achei maravilhoso. Esses tipos de tecidos diferentes desse carpete, das estampas diferentes do carpete. Eu achei que ficou muito incrível, eu gostei demais, demais. E a tematicazinha verde, umas plantinhas, objetos aqui verdes. Lembrando que não podemos ter televisão aqui. Então eu coloquei esse quadro pra parecer que é a TV, sabe aquela TV retangular onde o Thiago aparece? Enfim, é essa daí. Inclusive esse aqui, ó, nosso look, nosso look. Porque eu não vou ser Thiago não, vou ser Bial, pelo amor de Deus. Enfim, enfeitezinhos e tal, tudo preto, branco e verde, né? Tá bem bonito, eu gostei bastante dessa sala aqui. É onde o pessoal vai se reunir antes da votação, enfim, quando a gente precisar passar algum recado e tal. É aqui que vai acontecer. Essa porta de madeira é o confessionário. Onde geral vai votar. Bora entrar aqui. Porque aqui, ó, é diferenciada essa entrada. Porque você entra, ó, e ai meu Deus, negócio escuro tudo aqui. E aí você encontra outra porta e, puff, aparece aqui no confessionário. Confessionário, confessionário todo, jungle e tal, os arqueólogos, arquipélagos e afins em busca de aventuras. Esse é o nosso confessionário. Então, ó, o pessoal vai sentar aqui e a gente vai ter esse ângulo deles aqui, ó, na hora da votação. Beleza, saiu do confessionário aqui. Temos o banheiro e mais duas portas. Vamos vir aqui pro banheiro. Banheiro todo vermelho, azul, lindo. O banquinho aqui. Aqui o pessoal vai escovar os dentes e tal, olhar, se arrumar e afins. Virando aqui, tem o banho, o chuveiro, né? E aqui, outro banheiro pra fazer as suas necessidades fisiológicas, que é particular, né? Enfim, esse é o nosso lindo, maravilhoso banheiro. Temos mais duas portas. Essa primeira é a dispensa. Aqui quando a gente quiser falar assim, hum, festinha, uma festinha improvisada. Vamos botar o coolerzinho aqui dentro e eles vêm pegar. Coisas que necessita pro dia a dia. Por exemplo, ó, absorventes. Tem aqui pra todo mundo usar e desfrutar e afins, beleza? Então aqui é a dispensa. Bora sair aqui. É pequenininha. Parece ser grande, mas é por conta do espelho, tá? Mas ela é bem pequenininha. Enfim, saindo aqui, temos o segundo quarto. E o segundo quarto, galera... É o quarto o quê? É o quarto Havaí. Esse aqui é o quarto Havaí. Tá toda pegada aí. Havaiana, praia, sol e afins. Temos aqui uma cama de casal. Pra cá, ó, duas camas de solteiro. Pra cá, outra cama de solteiro, beleza? Então esse é o quarto Havaí. Temos o quarto Japão e o quarto Havaí. Todos bem temáticos. Todos bonitos. Gosto bastante. E aí, qual que é o teu quarto favorito? Já deixa aí nos comentários. Lembrando... O que eu esqueci de falar no começo? Uma coisa muito importante. Lembrando que... Temos os participantes, porém... Precisamos de mais. Mas já, já, já eu falo sobre isso com vocês. Já, já eu falo. Vão pra fora. Bora pra fora. Olha a visão de cima, galera. Olha a visão de cima. É muito estúdio isso aqui. É muito estúdio. Tamo no Projac. Tamo no Projac. Mas enfim, vamos lá, porque ainda falta um quarto. Opa! Dois, no caso, né? Aqui pertinho da porta de entrada, temos essa parte aqui. Que também tem outro espacinho pra sentar, além de tal. E, do lado direito, a academia. Uma academia aí pro pessoal crossfiteiro, fitness e afins ter acesso. E também pro pessoal se cuidar, né? Se cuidar no sentido de se preparar pra provas de resistência. Que, obviamente, vai ter, né? Provavelmente aí é marco do Big Brother ter provas de resistência. Então, é uma boa que eles treinarem pra pegar resistência, né? Então, ó. Esses aqui são os equipamentos da nossa academia. Nada muito grande e afins. Até porque a gente quer treta. E, enfim. Vai que um quer usar, o outro não deixa. É porque tá usando. É isso. É isso. Porque a gente é team treta. Team treta, beleza? Bom. Essa porta aqui, galera. No fim. No final. É uma porta onde leva pra onde vai acontecer. As provas. E pode ser que também ocorra festa nesse local que eu já vou mostrar pra vocês, tá? Antes, vamos aqui, ó. Ao quarto do líder. Se liga aqui. Se liga aqui. Quarto do líder. Bora entrar. Entro. Aqui no quarto do líder temos o quê? O quê? O quê? Uma cama maravilhosa. Eu sei que ela não é uma das melhores camas. Porém, eu tô usando aquele mod de melhorar o colchão. E eu melhorei essa cama pro último. Então, ela é a mais confortável de todas as camas. Vocês podem apostar, tá? Aqui no quarto do líder, como sempre, como todos os líderes e afins, a gente pode colocar a fotinha do líder aqui e tal. Tá? Ele tem aqui um banheiro privativo só dele, tá? Onde ele pode tomar o seu banho em paz, sem ninguém. Tá? Ó. Câmeras aqui em tal. Temos aqui uma televisão. Porque é uma maneira aí da gente distrair o nosso sim que pegou a liderança. Temos mesa aqui de comida, onde a gente vai encher de comida pra pessoa que recebeu. Além de bebida, tem comida e ele vai poder chamar os convidados dele que ele quiser. Tem música, Alex, onde ele vai poder conversar com a Alex, jogar e ouvir a música, né? Mais comida aqui. Enfim, mesinha e tal. Aqui vai ser puro luxo. Inclusive, a gente pode até colocar mais coisas, dependendo aí de como for, pra deixar o líder mesmo de boaça. Acredito eu que seja o suficiente, mas a gente vai jogando, a gente vai montando, a gente vai fazendo, tá? Então, é isso. Esse aqui é o quarto do líder, beleza? Da hora. Pra finalizar, galera, temos aqui... Ah, eu esqueci de mostrar ela lá em cima, né? Mas enfim, vamos entrar aqui pra eu mostrar pra vocês onde vai acontecer as provas. Porque aqui eles entram. Cadê? Tem uma escada aqui que leva lá pra parte de provas. Desceu ali, gente, tá aqui. Aqui a parte de provas está desmontada, porque não temos nenhuma prova. Mas assim que tiver acontecendo alguma prova, a gente vai montar aqui. Aqui que vai acontecer. E talvez role festa aqui também. Quando a gente quiser fazer uma festa, tipo, mega temática, a gente faz a festa aqui, ok? E bom, gente, subindo lá na cozinha, que tem aquelas escadas, tem essa porta que leva pro cinema do líder, né? Geralmente no Big Brother Real, aqui em cima acontece, além do cinema do líder, acontece algumas ações também, de marcas e afins. E por enquanto aqui vai ser o cinema do líder, onde ele vai conseguir reunir mais pessoas do que no quarto, né? Porque no quarto eu acho que só pode entrar três, se eu não me engano, ou duas pessoas. Ou revezando, mas enfim, obviamente que a gente vai reduzir. Eu acho que eu vou fazer que no quarto do líder pode entrar só ele e mais duas pessoas, né? O líder e mais duas pessoas. Enfim, a gente vai montando as regras de acordo com o que a gente for jogando. E aqui o cinema a gente pode escolher, tipo, até uns quatro, cinco, não sei, aí dá pra subir a diversão de mais de três pessoas, no caso. Enfim, esse aqui é o cinema do líder, que tem coisinhas aqui pra comer e tal, e vai ficar trancado enquanto não forem usufruir daqui. Bom, galera, é o seguinte, nós já temos dez participantes selecionados. Porém, entretanto, todavia, queremos mais dois aqui na casa e teremos Casa de Vidro. Então, caso você queira inscrever o seu sim para a Casa de Vidro, faça o seu sim, upe ele na galeria e coloca hashtag BBBLUK, BBBLUKUE, que aí você já vai estar ali inscrito. Se puder, e eu acho que seria uma boa pra gente conhecer melhor o seu sim, escreva ali uma breve biografia dele e afins pra gente, enfim, entender e conhecer um pouco melhor ele. Eu estarei selecionando quatro sims pra Casa de Vidro, aonde vai entrar votação e os dois mais votados entram na casa, beleza? Bom, hoje foi apenas o episódio da tour e amanhã vocês já conhecem os dez participantes, tá? E aí a gente já dá início a começar a observar os possíveis candidatos pra Casa de Vidro. Então, se aprecem, tá? Porque eu vou ter aí mais ou menos uns dois, três dias no máximo pra rolar a Casa de Vidro, porque eu não quero prolongar muito não. Eu quero que na primeira saída de um participante, já entre os dois novos. Então, façam aí dentro de uns dois, três dias, mas nesse meio tempo a gente já vai começar a analisar, tá? Enfim, bom, gente, deixa aqui embaixo o que vocês acharam dessa ideia de BBB. Lembrando que eu já fiz reality show aqui no canal, eu fiz o Sobreviventes, que era uma mistura de vários reality shows aí, era tipo No Limite, Ilha da Aventura, Big Brother, tudo misturado em um só e foi incrível. Porém, o segundo, o pessoal começou a burlar usando o autoclique na votação. E é muito ruim porque meio que uma pessoa só decide o destino e eu não acho isso válido. Porém, entretanto, todavia, dessa vez vai ter captcha, tá? Então não vai ter como ter autoclique porque toda hora a pessoa vai ter que clicar em uma coisa diferente pra conseguir votar. Então não se preocupem porque dessa vez não terá roubo, tá? Enfim, é isso, galera. Espero muito que vocês curtam essa ideia porque é uma gameplay que vai ser um pouco longa, né? Porque cada semana sai um, então tem 12 participantes. Já dá pra imaginar, né? Vai ser uma coisa um pouco mais longa. Então eu espero muito que vocês curtam, acompanhem. Enfim, votem. Estou contando com vocês. É isso, estou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.